Fala galerinha do YouTube! Fala galerinha das criptomoedas! E aí, como vocês estão? Pois é, galera, bora falar um pouco sobre uma situação em que deve ser bem observada, entendeu? Você deve ficar de olho até pra saber o que vai acontecer, tá? Nos próximos dias, nas próximas semanas, para que você se posicione da forma correta e não caia, digamos ali, às vezes, em gatilhos, né? Que podem te fazer perder dinheiro achando que naquele momento ali vai ocorrer uma explosão, entendeu? Porque subiu ali mil reais, então isso ali quer dizer que vai explodir Então eu prefiro observar, igual estou fazendo, não estou fazendo entradas no mercado nesse momento, tá? Estou observando bastante, olhando todos os meus indicadores, de olho aí nas notícias que estão circulando o mundo E, digamos assim, igual eu falei pra vocês, eu ainda não acredito numa explosão nesse exato momento Mas tudo pode acontecer, porque esse mercado é imprevisível Mas como eu fiz com vocês aqui, né? Na verdade, um acordo de sempre trazer pra vocês aqui a verdade Trazer pra vocês as situações, independente se delas serem ruins, serem boas Sempre trazer pra vocês aquilo que fosse relevante A minha opinião, estou trazendo pra vocês essas matérias Até para que vocês entendam como está a situação do mundo, tá? Não podemos falar diretamente sobre o que está acontecendo isso Pelo fato, digamos assim, desse tipo de assunto não poder ser tratado aqui nas redes sociais Mas todos vocês devem saber a dificuldade que o mundo está enfrentando Então isso ali é simplesmente um dos fatores Um dos fatores E baseado nisso, galera, foi feito um estudo aí, né? E uma declaração por parte aí da CoinGecko Todos vocês devem conhecer aí a CoinGecko, tá? Onde é dito o seguinte, galera, olha só Prepare-se para os piores meses das criptomoedas, diz fundador ali da CoinGecko Ele também apontou que a CoinGecko não realizará demissões de funcionários durante o mercado de baixa Destacados ali, né? Nos tweets abaixo, tá? De acordo com o cofundador do site de estatísticas de criptomoedas CoinGecko O mercado de baixa das criptomoedas está apenas começando Para Bob Young, a pressão de queda se deve a fatores macroeconômicos como tensões geopolíticas Além disso, segundo o Bob, as ações do Banco Central dos Estados Unidos, Fed Desempenham um papel significativo Que não tem outra escolha a não ser aumentar as taxas de juros para reduzir a inflação Bob Young, que é diretor de operações do CoinGecko Afirmou que as criptomoedas estão no meio de um mercado de baixa Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? E problemas na cadeia de suprimentos ali, gerando inflação persistente Bob afirma que o Fed não tem escolha a não ser aumentar as taxas de juros Para conter a inflação e que as ações de crescimento estão sendo atacadas como resultado Com o envolvimento institucional, as criptomoedas agora estão altamente correlacionadas Com as finanças tradicionais e vistas como ativos de risco Por isso também sofrem muito Então o fato de trabalharmos ali, vocês sempre questionarem, né gente? Ah, mas são, digamos ali, finanças descentralizadas Mas nesse momento estão andando de mãos dadas E não tem como largar ali, né? Uma da outra Por isso está sendo considerado, conforme foi dito aqui Digamos ali, investimento de riscos E você vê ali, né? O dinheiro saindo, né? A capitalização de mercado Cada dia que passa ali Saindo, diminuindo Nos últimos seis meses, a capitalização de mercado de muitas ações públicas de empresas de tecnologia Caiu 75% Estamos no fundo, nessa perspectiva, estamos no início de um ciclo de aperto de juros pelo Fed Que terá que aumentar constantemente os juros nos próximos trimestres para domar a inflação E vocês sabem que realmente, todo início de mês ali, temos uma reunião do Fed Onde são tratados ali a respeito das taxas de juros E quando você tem esse reajuste, você vê o mercado cripto caindo Então, essa é a situação Então, por enquanto que continuarmos ali nessa espécie de recessão Nessa espécie ali de dificuldade econômica Poderemos ver, né? E veremos o mercado cripto junto com a bolsa tradicional de valores Realmente despencando e fazendo correções que não esperávamos que fossem assim tão fortes Por exemplo, você vê aí o Ethereum, né? Perdendo praticamente 60% do seu valor desde seu último topo, tá bom, galera? Enquanto a maioria dos investidores começa ali com o Bitcoin e o Ethereum Eles rapidamente passam para as altcoins em busca de maiores lucros Todo o ecossistema foi afetado pela queda recente do Bitcoin Em novembro de 2021, o Bitcoin atingiu um pico de quase 69 mil dólares Ele despencou para 33 mil dólares este mês De acordo com o cofundador da CoinGecko, o mercado de criptomoedas é altamente volátil Como demonstrado após o colapso da criptomoeda Terra Luna Que perdeu 99% de sua capitalização de mercado nas últimas duas semanas Pois é, um fator aí que realmente trouxe mais instabilidade e desconfiança para o mercado cripto, meus amigos Foi o fator Luna, vocês sabem que após a Luna ruir, o Império Luna vira baixo Vocês sabem que muitas pessoas, inclusive investidores gigantes e donos de corretoras Ficaram no prejuízo, trazendo também desconfiança para todo o mercado Enquanto isso não for resolvido, enquanto não trouxerem uma solução para poder tampar esse buraco Também continuaremos com esse fator negativo aí relacionado às criptomoedas E além disso, a retração do mercado de criptomoedas está sendo catalisada por um mercado em baixa macro Como a guerra na Ucrânia E os problemas da cadeia de suprimentos continuam causando inflação persistente, tá gente? 12 a 18 meses de queda Em relação à duração do mercado de baixa das criptomoedas O ONG acredita que não será curto E a CoinGecko teve que se preparar para tempos difíceis Ter cuidado ali com os gastos, ficar na otimização da receita E construir coisas que a comunidade deseja Ele também apontou que a CoinGecko não realizará das emissões de funcionários Durante o mercado de baixa, destacados nos tweets abaixo Pois é, meus amigos Vocês podem perceber que até as empresas agora estão apertando cintos Porque eles estão se preparando para um longo período Realmente ali, um inverno das criptomoedas Vocês veem aí as criptomoedas fazendo ali uma, digamos ali, uma acumulação mais extensa Que estão pairando em um setor muito perigoso Uma vez que agora teremos novos anúncios que estão para chegar Então a minha posição nesse momento, galera É observar os criptoativos Ficar de olho ali nas notícias Para poder me posicionar após todo esse período turbulento Porque nós sabemos que elas voltarão a subir E voltarão a ultrapassar os valores de hoje Mas só que eu não quero poder entrar ali no ativo hoje, por exemplo E amanhã ele desvalorizar mais para depois demorar alguns anos Para superar aquela casa onde entrei Então o que preciso é esperar esse tempo Esperar ali, né? Para poder me posicionar após todas essas, digamos ali, situações ocorrerem Então fiquem de olho nessa situação Mantenham-se informados Nesse momento o que você pode fazer de melhor É ficar de olho nas informações De olho nas notícias Olhando os projetos Vendo o que está derretendo O que vai sobreviver Para após toda essa situação O mercado conseguir ali pegar fôlego Digamos ali, bater ali na roupa, né? Sacudir a poeira Se levantar E aqueles que ainda estiverem de pé Condições de ficar de pé Continuarem o seu caminho Se você acredita, galera Que esse mercado passará por essa dificuldade Essa turbulência Coloca aí nos comentários Vamos debater esse assunto, entendeu? É muito importante É muito interessante Eu sei que você queria que eu estivesse aqui falando Daquelas supervalorizações que eu sempre trago Mas como o compromisso aqui é com a verdade Eu quero manter vocês informados Com as minhas opiniões As minhas reações A esse tipo de situação Trago para você a realidade dos fatos Tá bom? Então se você gosta Na verdade Do seu dinheiro Preste atenção Em tudo que está por vir Preste atenção Para entrar no momento correto Então não se esqueça De deixar o seu comentário Não se esqueça De deixar o seu like E se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito Um forte abraço para vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo